E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guia, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play E bem família, sejam todos Mega Outra Master, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Atividade Sobrenatural A cada episódio, isso fica mais sobrenatural Família, ontem eu esqueci de fazer algo muito importante e eu quase que cometo um grande erro Que é chegar perto desses animatronics do Capiroto Meu Deus do céu, olha só, tem um bem ali e já vai anoitecer E se anoitecer, ferrou porque eu não posso chegar perto deles Tá família, é o seguinte, preciso eliminar eles o mais rápido possível Mas família, mas antes disso, é muito importante, se você ainda não é inscrito no canal Sério, se inscreva aqui pra você poder assistir os próximos episódios da nossa série de Minecraft Sobrenatural E família, é o seguinte, eu estou preparando algo incrível no novo canal Sim família, vai ser transmissão ao vivo dessa série aqui Então é muito importante você se inscrever no novo canal Aqui na descrição tem um link, eu também vou comentar com o link na descrição Se inscrevam lá, porque assim que estiver pronto eu irei fazer transmissão ao vivo dessa série Sobrenatural Então se inscreva lá que é muito importante Link aqui na descrição e nos comentários também tem o link do novo canal O nome do canal é Gueto família, sim, está passando uma série de apocalipse zumbi lá Então é muito importante você ir lá Tá família, agora eu preciso eliminar todos os monstros que estão aqui Principalmente os que estão aqui dentro E eu acho que eu fechei toda... Sim, eu acho que eu fechei família Tá, eu fechei todos os lados aqui Só preciso verificar aqui dentro das casas Pra ver se não tem nenhuma abertura para fora ou para dentro No caso né, caramba tem monstros ali Tá, esses que estão do lado de fora Por enquanto eu não irei me preocupar Vocês podem perceber que eu estou com muita fome Muita fome mesmo Isso não é legal, sério Isso é extremamente ruim Calma, deixa eu dar uma olhada É família, aparentemente está tudo trancado Só preciso dar uma olhada aqui Dentro das casinhas Ah não mano, ele está vindo atrás de mim Ele está vindo atrás de mim Esse aqui eu não posso nem pensar em chegar perto dele Família Caracas, morre Sai de perto de mim Sai Boa Consegui matá-lo Esse aqui eu não posso chegar perto dele Que ele me mata em um piscar de olhos Esse outro aqui eu não tenho certeza Vocês falaram que ele é um Shadow Bonny Será que é isso mesmo? Se eu não estiver enganado Caracas Olha que arrepio mano Olha o sorriso dele Olha só os olhos dele Ai caramba Matei Boa Calma aí Alma escura Caracas Isso aqui é o que estava no quadro De repente Aparecem essas coisas estranhas No meu mundo Como assim mano? Alma escura Tá, calma Ai Eu estou com fome Estou morrendo de fome Meu Deus Meu Deus Calma, 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 calma Calma Vou comer esse aqui Vou comer carne podre mesmo por enquanto Ai 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 Eu pensei que ele estava sendo atacado Família Meu Deus do céu Que susto Caracas Eu pensei que ele estava sendo atacado Come isso Ok Beleza Tranquilo Tá Consegui uma alma escura O que que isso faz? Não dá pra atacar Não dá pra fazer nada Tá, calma Beleza Tenho bastante carne podre Se eu não tiver outra coisa pra comer Eu vou comer carne podre mesmo Mas eu tenho certeza que eu tenho comida Em algum lugar por aqui Família E... Onde está a minha comida? Tá Eu devo ter deixado dentro de algum desses baús É óbvio É bem óbvio isso, né Gueto? Tá Eu vou usar esse aqui Tá Pérola do fim Porque pode ser um escape rápido Sim Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza Aqui estão livros encantados E aqui também tem ossos Eu vou deixar ali Aí Finalmente Achei A nossa comida Família Está aqui E... Eu não... Aqui as flechas Mano Eu sou muito burro Eu não acredito que eu tinha deixado as flechas aqui dentro Caracas Eu sou muito anta mesmo Isso poderia ter me custado a vida Deixa eu guardar essas coisas aqui Ok Essa madeira aqui Nossa Eu vou ficar com essa madeira Com essa arquibente Ok Essa muda de acaso eu posso guardar E... Ok Olha só Tá Ai Ai meu Deus Calma aí Que porcaria é essa Meu Que porcaria Isso não era para estar aqui Ai caramba Quebrei Tá Veio para mim Arcade Ué Calma aí Mano Que barulho estranho Ué Cadê a nossa bigorna Ué Família Como assim Eu tirei ela daqui Coloquei ela dentro do baú Foi isso Aí Beleza Que susto Tá Ah caracas Como assim Será que isso aqui Estava spawnando Os monstros Será que isso aqui É tipo de um totem Não sei Não faço a mesma ideia Agora que eu lembrei Tem o Fred ali Família Olha só Tem o Golden ali Bate nele Ai caracas Não consigo Não Família Não é possível acertá-lo Matei Caracas Que porcaria é essa também Acertei Caracas Eu consegui matá-lo Tá Ai Ai Começou barulhos estranhos Tá Volta pra cá Vamos colocar isso aqui lá Caracas Por que aquilo Estava aqui Isso é muito estranho Beleza Família Tá Eu tenho que colocar isso E Não Não funciona Não Funciona Família Não é Desse jeito Que a gente vai conseguir consertar Vamos precisar De outro Fox Hulk Pra gente poder consertar Tá Um inscrito me mandou Essa ideia aqui Infelizmente Ela não vai dar certo Eu pensei que ia dar certo Eu já estava muito feliz Mas não deu Não deu certo Então É Infelizmente Não vamos conseguir consertar O nosso item Tá Família Vou guardar isso aqui Aqui Não vou ficar andando com ele Tá Deixa eu comer Que eu esqueço de comer Eu sou muito anta Eu esqueço de comer sempre Tá Tomar cuidado aqui Beleza Família Chegou o momento Vamos voltar pra lá E vamos verificar O que tem Naquele lugar Sinistro Que barulho foi esse? Meu Deus Que barulho Foi esse Família Que barulho foi esse? Caramba Tem alguma coisa Pra cá Melhor eu dar Uma verificada Se tem algo Por aqui Será que Quebraram novamente? Ai caramba Melhor não ir pra lá Caramba O que tem aqui? Eu vi alguma coisa aqui Ah não Tem algum monstro ali Zumbis Ai caracas Mano Que susto Que burro que eu sou Tá Anda com isso aqui na mão Anda com isso na mão Aí Ali tem um se mexendo Ok Vamos dar uma olhada pra cá Tem Ai caramba Eu tenho o Fred ali Tá Ah Esqueci de olhar aqui dentro Das nossas casas É Está tranquilo aqui dentro Beleza Família Aparentemente Está tudo tranquilo Agora Podemos Voltar Para dentro Da caverna Eu estou esperando Das 6 horas Porque eu acho Que vai ser melhor Pra gente poder Entrar dentro da caverna Vocês podem Perceber Que estão nascendo Muitos Villages Então Eles estão Repovoando A nossa cidade Novamente Opa Tem um aqui sozinho É Deixa eu quebrar Esse aqui ó Pra ele poder Andar pra lá E pra cá Poder passar aqui E Também Visitar os amiguinhos Deles ali Tá família Agora Deixa eu tapar isso E Aqui em cima também Que ali é a nossa casa E Podemos nos esconder Ali dentro Tem um pequenininho ali Beleza Vou andar com a garra na mão Que ela é bem mais poderosa Então bora descer lá E vamos Verificar O que tinha Lá Caracas Bom Ok Vamos descer aqui Tranquilo Espero Espero que esteja Tranquilo Ok família Bom Eu acho que deve estar Tranquilo Então bora descer E vamos direto Pra caverna Bizarra Tá Eu vou com cuidado Que é bem melhor Do que Ir De qualquer jeito Ok Entramos aqui Voltando pra caverna E vamos verificar Se tem algo Estranho Se tem alguma coisa Que podemos fazer Para parar Essa maldição Meu Deus Meu Deus Cuidado 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 Tá Bora entrar Devagarzinhos Olhando Olhar todos os cantos Ok Beleza Tranquilo Ali também Podemos continuar Olha só Lá na frente Está tranquilo também Então beleza Só olhando no cantinho Pronto família Abre a porta Hora de entrar Ok Bom Ai O que foi isso? Meu Deus Será que é aqui dentro? Meu Deus Meu Deus do céu Família Cuidado Vamos devagarzinho Eu escutei Uma voz De criança Caracas Aquela ali É alma negra E aqui É o lugar Mais bizarro Que existe Será que esse aqui Será que esse aqui É a tumba É o túmulo De alguma criança Por isso que eu ouvi Aquela voz Será que alguma criança Ai Meu Deus Tem alguma coisa ali Será que Uma criança Foi jogada aqui Será que Aquela ali É a alma da criança O que é aquilo ali Olha aquilo ali Meu Deus Família Eu vou ficando Por aqui nesse vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Mais um episódio Da nossa série De Minecraft Sobrenatural Família Não esquece De deixarem muito like Que é muito importante Se você ainda não é inscrito Nesse canal Se inscreve Pra você não perder Os próximos vídeos E se inscreva No nosso novo canal Link aqui na descrição Lá vai ter live stream Eu estou programando Uma super live stream Especial dessa série Lá nesse canal Então se inscreva Se inscreva É muito importante Link aqui nos comentários Eu vou comentar Com o link Pra vocês partiu Partir pra lá Beleza Abraço Beijo no coração Beijo vocês no próximo vídeo Fui